Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 1, 2, 3 e... Vou pedalar de chapéuzinho hoje. Vamos dar o relato aqui. Segura pra mim, ô. Segura. Segura, ô. Ai, ai. O que vai acontecer, Will? Você tirou toda a minha corrida. Conta a você, então. Por que você tirou toda a minha corrida? Com o que a gente está convivendo? A vida como ela é. Pô, eu tenho 8% de bateria aqui, sabe? Vai durar, vai durar. Bom... Não, assim não, né? Assim. Esqueci. A gente fez um treino na sexta-feira. E tinha que sentir um pouquinho incômodo aí na posterior. A gente achou que não seria nada, não vai ser. E aí ontem a gente testou de novo, continua sentindo. Então, por recomendações médicas, atléticas e técnicas, suspendemos a corrida dele. Vai ficar sem correr até a prova. Vai fazer uns protocolos aqui que o doutor Paulo Puccinelli passou. E vai dar bom. E agora eles vão correr, vão pedalar um pouquinho. Semana de prova. Alguns estímulos um pouquinho acima do ritmo de prova aí. E é isso. E olha quem vai puxar. Um pouquinho assim. Resta um, resta um. Cadê o André? André, sobrou? Agora a gente vê quem tem o macaquinho verdadeiro, ó. Putiou, putiou. Ih! Ai, ai, ai. Chega, treinado. Olha lá a feirinha da Aeroman. A entrada aqui. Vamos ver como eles servem. Ei, como está indo? Aloha. Quer provar? Você pode fazer uma? Sim, claro. Olha lá, foi atendido pelo Bob. Já peguei aqui meus números. O João está pegando o dele ali. Agora pegar a mochilinha que parece ser bem legal. Vamos lá pegar a mochilinha. Olha que legal aqui. O que será isso aqui? As camisetas das edições, ó. Eles fizeram um cobertor. E aí, mostra a mochilinha. Mochilinha bem da hora. Você viu o que o The Feed deu? Uma garrafinha e eletrônicos. Deve ser da Mortal, será? Tem uma parte da frente. E aí, tem um bolsão aqui que fica tipo uma mala. Esse aqui. Umas alças assim, da hora. Bem legal. Muito bom. Olha lá, aqui a feirinha. Um pouquinho mais longe do que a loja oficial lá, tem essa feira aqui. Vamos buscar as concorrências aqui. Aqui vem das mulheres, nós estamos aqui. Os fones. E a vista não é ruim não. Deixa eu ver aqui. O YouTube precisa testar o clipe da Profile. E aí, João? Está mais rápido? O nível de gastar o dinheiro aqui, ó. O Will fez, né? O Will. Ele tem que justificar de algum jeito. E esse aqui? E esse dinheiro aqui? Esse aqui a gente ganhou, né? Ó. Você patrocina? Detalhe, detalhe. Detalhe. Pedrinhas que refrescam. Descalem que eu falei só da cor. Aí o André falou dos watts, ele veio e pegou. Agora quem que ele escutou mais? Eu ou o André? André, óbvio. Mauna Perro aqui. Brazuca. Comunidade de triatlon e agora estão com roupa também. Olha que bonita. Aqui a Envy. A recalda que isso é bem legal. É tipo... Mas... Você comprou? Não. Pô, João. Compro, velho. A bike é a Envy. Eu não sabia que a Envy tinha a bike. Não sabia que a Envy tinha a bike? Eu achei que eu não tava... Galera, ó que legal a... A barraquinha aqui da Turma. Bem melhor que a da galera que traz a tenda, o Precision faz também, e encerra com a barriguinha da Roca que tá com os Rocket X2 pra vocês experimentarem, e com o Cielo X1, e com o Mac X2, e esse é o único que é X, o resto é X. Então como um bom brasileiro, economia, ao invés de comprar gelo no mercado, e fazer na banheira do hotel, ele já arrumou uma imersão aqui. Mas lá também, João. Qual a temperatura aí então? 4? 4? Qual é a temperatura? Ah, isso é 42, então é 4 ou 5 de distância. 8,8 mil. Quanto? Quanto? 1, 2, 1… Boa sorte, mano. Sim, Vitão! É fácil, né? Pô, Balsalas, quer resolver essa costela? Pura aqui. Aí, Davizão. Você quer uma costela? De quem que foi a ideia? A gente quer uma ideia. Três minutos. Não dá? Não dá. Respira, respira. Respira. Mergulha a cabeça, é melhor. Confia. Põe gelo, comérgeno. Põe em liga. Mano, como eles disseram, não dá. No meio da corrida, a gente vai estar lembrando esse momento. Esquece, o seu está quente perto desse aqui, mano. É a mesma temperatura. Não é, esse aqui é mais de macho. Ele disse que é a mesma temperatura. Não. 4ºC. Isso é 44ºC. E aqui está o espaço. 5ºC. Olha os nadadores aqui. Olha os nadadores. Vocês já combinaram a natação? Não, você combinou com o Filipão a natação. Com ele não dá que ele é velho. Com ele não dá que ele é velho. Ele é velho. E aí, o Austriãs. Eu amo Austriã, porque eu amo Klagenpluss. Solspheira. E aí, Hans Klippert. E aí, Hans Klippert. Esses são os Belizes. Amerikanplussos. E aí, o Zeuno... E aí, o Brasil. E aí, o Brasil. Achei, a informação é que a gente vai parar com a América, e aí a gente vai lidar com a América. Essa rua aqui, eles pintam no chão e tal, é a chegada dela. Vai Brasil! Fim do vlog. Vai seguir até a prova. Ver se os meninos conseguem pegar umas coisas da Flows que vai filmar aí pra gente, algumas coisas. E mostrar pra vocês aí como é que foi. E depois da prova, se der tempo, eu também dou uma gravada pra contar como é que foi o dia. Mas estamos encerrando aqui porque chega minha família e agora eu vou desligar um pouquinho. Hoje é quarta-feira, amanhã quinta eu passo o dia com eles, um pouquinho eu descansando, talvez um pedalzinho leve. E sexta, entrega já a bike aqui no bike check-in. Não vou filmar pra vocês as bicicletas. Depois você tem uma pesquisada aí, vai ter aquele canal GTN, tá aqui. E eles filmam tudo. Bem melhor que eu. E passar sensações, né? Mostrei agora o ponto da parada ontem. Conversei com bastante brasileiro, bastante gringo. Muita gente, né? Você pega o Martini ali, campeão de Ironman em geral. Muita gente muito forte, mas muita gente muito alinhada, assim, com a expectativa e dedicação. E alguns com algumas realidades diferentes de vida, obviamente, mas é legal como todo mundo tem uma trajetória diferente, mas de muita entrega pra chegar aqui. Não tem como chegar aqui se você não faz isso com intenção. E não tô dizendo só pra você focar só nisso na vida e abrir mão do trabalho, da família, porque eu não fiz isso. Eu consegui, obviamente, por conta da Z2 ter um trabalho que fosse mais flexível. Mas eu sempre estive presente lá, sempre estive presente em casa. Mas era todo dia acordar e não ter espaço nem tempo pra preguiça, pra reclamação, pra depois. E você vê que todo mundo tem um caminho parecido, né? E é muito legal isso, porque você finalmente tá junto com a sua tribo. E você vê porque tem tanta gente que chora na linha de chegada. Porque isso aqui representa tudo isso que você carregou esse tempo, né? Então, essa parte de cor talvez seja a mais bonita, essa energia que a galera fala que sente na ilha vem muito dessas pessoas que estão aqui. E por isso que você fala que não quer voltar porque dá um puta trabalho, é caro, é longe pra caramba. Mas, que era o meu caso, você acaba voltando porque essa sensação é única na vida e no mundo, né? Então, fica aí a mensagem final destes vlogs mais descontraídos. E todo mundo teve um caminho, mas tipo, oh, caceta, eu tô filmando com a minha cueca do lado. Tá limpo, eu acho. Tá limpo. Ai, caramba. Acho que a gente fica focado, às vezes, nos nossos problemas, né? Ah, puta, podia estar melhor aqui, treinei pouco isso, ou me machuquei aqui e não consegui treinar do jeito que eu queria. Eu mesmo caí nessa semana, tá? Estou, né? Com uma dor no posterior aqui do treino que a gente fez dos lactatos de corrida, o último episódio. E você olha e volta todo mundo, né? Ninguém chega... Raras exceções, ninguém chega 100% aqui, né? É muito... Você passa muito perrengue e a vida acaba acontecendo e você... Sei lá, você tem problema no trabalho, tem problema com a família, tem problema de saúde. E isso é o Iron Man, né? Você não dá pra parar o resto pra viver isso aqui. E é uma prova que exige tudo ali seu, então... Invariavelmente vai acontecer isso. Mas... Como diria o velho ditado, a jornada vale a pena. E quem você se transforma nessa jornada... É o mais legal. É isso. Então... Fim do vlog... Cinco. Cinco vlogs. Espero que vocês tenham gostado aí. Entrem no canal cheio de... De podcast com atleta bem mais legal do que eu. E do que a turma... Mas com histórias mais distintas, né? E profissionais que vêm de outros... De outras andanças da vida. É... Então acesse aí, curte. Compartilhe. Segue a Z2 em tudo aí. E quem sabe a gente se vê depois da prova. Ah, se quiser acompanhar a prova... O... O aplicativo do Iron Man chama-se Iron Man Tracker. É só você baixar aí no seu celular e... Pesquisar lá o nome das pessoas. Se quiser pesquisar... O João que tava treinando comigo esses dias. João Paulo... É... Judice... Moreira de Moraes. João Paulo Moraes. Pesquisa lá que você vai achar ele. É... O Tarzan Luiz Pereira. O Gui também que tá nos filmes... É... Gui Portilho. O Davi é Davi Almeida. É... Quem mais tava treinando aí? Os próximos vocês vão achar. É... Acho que é isso. Beleza, pessoal? Ah, e eu... Procuro o número aí. Acho que é 531. Valeu.